Então, esse vídeo foi retirado de uma live minha Que eu gravei com o Carlos Eric de Free Fire Então vai lá ver que tá bem legal Então fica com o vídeo A live tá quase completando uma hora Mano, vai ser a segunda live a completar uma hora Ah, vou lá, 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 vou lá Vou lhe dar o rap Isso é isso Ah, que o grátis, que o grátis Ah, é Seu, quem é que Quem tem que correr mesmo Ih, homofóbico Eu tô zoando Romofóbico Vai virar clip isso aí Não, 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 para, Dom, para Isso vai virar clip daqui a pouco Filho, eu tô comendo um capo de 1.800 bilhões na cabeça Mano, isso vai virar clip O título vai ser Carlos Eric sendo homofóbico sem perseguir Aqui, ó, 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 eu vou tirar no seu pio Olha Respeita o pa Não, Rapoli, para, mano Não, rapoli, para, mano Não, rapoli, para, mano Não, rapoli, para, mano Se o jogo deixar o Rapoli viver, ele é gay Cê vai morrer, cê vai morrer Mano Pro compo, pro compo Mano, o cara também me dando um cabefão Cê vai morrer também, cê vai morrer Ahado, ahado Se esse jogo deixar o rapaz viver, ele é gay Não Pro compo, pro compo, pro compo Eu já vou morrer mesmo, meu irmão Porque cê é noob, cê é noob Tchau Cê vai morrer, não, quer dizer Cê vai morrer, cê vai morrer Pra assistir, tem um quilo grátis Mano, o chão que eu paro a minha vida Valeu Pelo menos eu não atirei nele Ó, eu te salvei Cê tem que me agradecer também É, eu quase ia morrendo ali Então, eu te salvei, cê não pode falar nada Eu papei só aqui, eu papei Mas eu fui pra te salvar Não, cê tá no papo minha aqui, ô, né Eu papei, eu papei Mas só que cê tava quase morrendo Então eu tive que papar Mano, olha isso, mano É muito ruim, véi Esse cara Os caras conseguem ficar me dando o capo Não Vai rapor ali Vai rapor Ai, ai, foi mais fácil que tirar a doce de criança Mano, esse cara é muito medroso, véi Ele tem coragem Né? Ele tem coragem de me derrotar, mas de te derrotar não Olha lá, olha lá, olha lá, vou morrer também, ó Vai morrer Vai morrer Ó Aí, ó Foi mais fácil, meu filho Aqui, ó Foi fácil demais Não, véi Esse cara é muito moleque, hein Moleque O cara tem coragem de... O cara... Cê é tão noob, mas tão noob O cara tem coragem de batalhar Aí eu sou tão pro, mas tão pro aqui O cara tem medo Mano, cadê minha... Mano, quer saber? Eu vou bater de frente com esse cara E agora eu quero ver se ele vai ter medo Aqui, ó Não, sai do caminho Parado, parado Eu saí já Se eu não sair, eu sei Eu saí Eu saí por... Eu saí por engano O cara se prendeu Bota gel aqui, ó Bota gel, bota gel lá em cima Não, bota gel lá em cima também Bota, bota, bota Bota gel lá no pito Bota gel no pito Meu pito Bota gel aqui, ele vai quebrar Não, beleza Aqui, ó, é mesmo Assim Não Você tá acusando Bota gel Bota gel EEEE